Tem a movimentação pelo meio do Marzagão, ele prefere a jogada aqui no lado esquerdo com o Dada Belmonte. Encara a marcação o Dada, tenta clarear, no meio agora a Lelê, consegue o passe, Lelê dentro da área, Lelê de primeira! Vai embora o São Bernardo, bola no meio, Jonotti fugiu da marcação, Jonotti! Pra fora! Arriscou com a perna esquerda, o camisa 10, como ele encara a marcação, veja só. Consegue clarear, manda pro gol, e ela vai pra fora, não houve desvio, apenas tiro de meta para o Oliveira. Vai embora o Lelê, tenta partir com um pouco mais de velocidade, ele tem o Tauan como opção no lado direito. Movimentação do Bambam dentro da área, o passe no meio, passou por todo mundo, Dada! Pra fora! O An encara a marcação, vem cruzamento na área, Giovani lá dentro, vem o camisa 10, defendeu o Gabriel! Defesa espetacular do Gabriel Gasparotto! Evitando o primeiro gol no jogo! Tô tentando entender até agora, como é que o Giovani Pavani tava tão livre assim, no meio da zaga do São Bernardo, e aí o Gabriel Gasparotto consegue uma defesa incrível, mostrando puro reflexo, com praticamente, nem praticamente né, cara a cara. Acabou que a finalização do Pavani foi em cima do Gasparotto. Tá frio ainda o Patrick, Dada, de longe, pra fora! Acertou o gol, mas o golzinho tá lá atrás! Cara a marcação do Tauan, passe atrás com o Rafael Costa, no meio, Natan domina, lá dentro o João, sai do gol, Oliveira pra defender! Encarando a marcação do Léo Castro, Dada no meio com Luiz, Luiz Ricardo, clareia, manda pro gol e a bola vai pra fora! O An no meio, passe de primeira do Tauan, a bola sobrou, dentro da área, Bambam, sai o goleiro, Bambam! Tentou passar pelo Gabriel! A decisão foi errada do Bambam, veja só o que acontece. Dois jogadores do São Bernardo se atrapalham, Genilson e Patrick, os dois zagueiros, e o Bambam teve o gol aberto pra finalizar, preferiu buscar o drible sobre o Gabriel, e acabou perdendo a oportunidade. Pode lamentar bastante. Vamos ver o São Bernardo agora, bola chega no Thiago Luiz, pro gol, pra defesa do Oliveira!